Davi! Não, não, peraí. Um, dois, três e já. Davi, mas que? O que a gente vai fazer? Plantar, plantar. Bora plantar uma planta. O que é? O que é isso daí? O que é isso daí? Feijões. Feijões? Pé de feijão? Sim. Então bora plantar o pé de feijão. Vamos lá. Davi, mas que é isso aí? Aqui, 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 aqui. Vamos aqui? Aqui. É, vem aqui, vem aqui. Vem cá. Um, dois, três. Agora enfia o dedo. Isso, enfia o dedo. É, para o feijão entrar lá dentro. Tá, agora o outro feijãozinho também. Enfia. Isso. Outro feijãozinho também. Enfia. Olha dentro. Tá bem, garoto? E aí, filho? Agora bora jogar uma água neles? Bora? Vai dar assim, vai. Coloca a mãozinha aí. Como é que tá? Coloca a primeira água na mão. E aí joga lá. Joga em cima do feijão, tá? Vai. Eu vou soltar a água. Então joga bem pouquinho, filho. Bem pouquinho. Um pouco. Bom tempo. Pai, a dona vai nascer. Bala ver se nada. Bala ver se você consegue. Bora voltar aqui outro dia, meu filho. Para ver se o feijão vai crescer, tá bom? A gente volta outro dia, tá legal? Bora esperar, tá? Tá? Então vamos lá. Aí outro dia a gente volta. Bala se você tá aqui, vamos lá. Não, filho, não é para hoje não, rapaz. A gente tem que dormir, tem que acordar. Entendeu? Não é hoje não, rapaz. A gente vai ver outro dia, tá bom? Depois vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer três feijões, né? Nascer três peixes de feijões. É isso mesmo. É. E você vai subir, né? Subir no pé de feijão? Se ficar esperando, dá um pé de feijão. Papai, sobe no pé de feijão. Bora esperar? Bora. Então bora esperar. É só subir no pé de feijão. É, bora se ficar bem grande, sobe nele, tá bom? Davi Max Kittin. Filho? Oi? Será que já nasceu o pé de feijão? Sim. Olha, a babá tatô. Oi? A babá tatô não nasceu. Ela cortou. Ela cortou? Não, não cortou não. Olha, meu filho. Olha isso aqui. Olha o pé de feijão. Tá nascendo, meu filho. Tá nascendo o pé de feijãozinho. Tá nascendo. Tá nascendo, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Olha aqui, ó. Olha aqui o pé de feijão. Olha isso aqui. Olha que lindo. Olha aí, meu filho. Olha que lindo o pé de feijão, olha. É. Não é lindo? É lindo. Vamos ver se você consegue subir. Ainda falta nascer dois pés de feijão, né? É. Porque a gente colocou três, não foi? Vai ficar muito doente, né? Vai ficar muito grande, né, meu filho? Você vai fazer ficar doente, né? O papai vai fazer ficar grande, é? É. O meu tá na água. Davi, mas que desvi. Filho, como é que ficou a nossa plantinha? Bora ver como é que ela ficou. A gente vai ter lutar muito água pra ele, né? A gente vai colocar água pra crescer, né? Muito doente, né? Pra crescer bem grande, né? É. Pra virar uma árvore bem grande, né? Exato. E ela aqui, né? É. E você vai ter um cidinho subindo. Aí quando essa plantinha estiver maior, a gente mostra pra galerinha, né, meu filho? De novo, né? Ela já vai nascer, papai. É, ela já vai crescer, né? Já vai pôr, né? Davi, mas que desviu. E hoje ele tá de Luís, meu filho, né, meu filho? Até o chapéu ele colocou. Como é que tá sua plantinha? Tá bonitinha, meu filho. Olha. Só essa. Seu pé de feijão. Essa tá a PC do macho. Essa, né? É, olha só. Tá a PC do macho, né? Quer molhar um pouquinho ela? Bora molhar pra ela ficar muito grande. Pra você conseguir que ela baixe no fundo desse daqui, né? É, vai. Pegada aqui, pronto. Né, meu filho? É. Muito bem. Ela vai crescer muito. Vai crescer muito, né? Vai ficar grandão o pé de feijão, né, meu filho? É o pé de feijão. Então fala pra galerinha assim. E antes vai ser lá no céu. Lá no céu do castelo. No castelo do gigante? É, meu. É lá em cima, é? Pede o feijão grande. Aí a gente vai subir, né? Filho, então pede pra galerinha. Pede aí. Pede aí pra mamãe, né? Isso. E a mamãe saudou lá, né? É. Então pede pra galerinha assim. Porque a mamãe saudou, né? Isso, meu filho. Depois é porque a gente tá atindo, né? E só tem seu mais, né? É. E aqui só foi e pede pra ele só, né? Isso. E filho, então pede pra galera assim. Seve do meu canal. Ative. Nossa apitação. Para. É isso aí, galerinha. O Davi gostaria muito de subir nesse pé de feijão? Igual aquela historinha do João e pé de feijão. Espero que vocês tenham gostado. Então dê um like, se inscreva no canal e até a próxima!